Fala galera que curte Marvel Torneio de Campeões, beleza? Arati28 aqui Para aqueles que me viram no vídeo passado saindo da Aliança e ficaram preocupados achando que eu estava parando com o game Podem ficar tranquilos, nada disso, beleza? Não tem nada a ver uma coisa com a outra O motivo de ter saído da Aliança foi exatamente por conta de sobrecarga, muita coisa que eu estou tendo que fazer Estou querendo dedicar mais ao canal, eu quero fazer mais vídeos e me preocupar um pouco mais Exatamente em fazer um pouco mais para o canal, beleza? Não tem motivo de eu estar em uma Aliança por agora, quero fazer um pouco de Arena também Ou seja, quero ficar um pouco mais à vontade no jogo, coisa que a Aliança às vezes acaba nos prendendo muito Eu tenho que ficar a maior parte do tempo focado nem aqui, nem guerra e tudo mais e outros eventos Então sem Aliança por uns dias vai ser tranquilo, vai dar para mim me organizar bem mais Então por conta disso eu saí da Aliança, eu comentei com a liderança antes Lógico que não foi nada assim que saia exatamente naquele momento para prejudicar a Aliança, nada a ver Foi comentado antes, então não teve nada disso, tanto que foi bem antes de finalizar aqui Eu já tinha comentado, então conversei com o líder, é meu amigo, então não tem nada a ver uma coisa com a outra, beleza? Mas em breve é lógico que eu vou estar em alguma Aliança e não sei qual, beleza? Então galera, o vídeo de hoje é vídeo de habilidade de campeões, beleza? E o vídeo de hoje será do Fanático É um campeão excelente, uma galera sempre me impede aí para estar fazendo vídeo explicando como funciona a habilidade dele E além de outros campeões, é lógico que farei de todos, tá? O canal vai abrangir todos os campeões, todas as habilidades, todos os bosses aí E com certeza eu vou estar fazendo vídeos mostrando como derrubar, tais boas Eu daqui mais alguns dias vou estar podendo jogar aí um pouco melhor Ou seja, vou estar jogando aí no iPad Então com isso vou conseguir fazer uns vídeos melhores aí Dando dica de como alcançar a sequência infinita nas arenas Com isso vai ficar bem mais tranquilo Ou seja, os vídeos vão fluir bem mais Coisa de load, esses loads amatam muito no Android Infelizmente eu sofro muito com load aqui Então os carregamentos aqui é terríveis Então dá até desânimo de tentar fazer um vídeo aqui novo Mostrando para vocês como alcançar a sequência infinita Até na cornoscopia Tem uma galera que ainda tem dúvidas Não consegue alcançar exatamente Pela adição dos campeões 5 estrelas na cornoscopia, beleza? Que eu acho que já fiz um vídeo antes mostrando como alcançar a sequência infinita lá Porém na época ainda era com campeões 4 estrelas, beleza? Mas farei em breve logo aí um vídeo mostrando para vocês Como alcançar a sequência infinita com uma facilidade lá, beleza? Mas vamos voltar ao vídeo do Fanático O Fanático, para quem não conhece É um dos poucos campeões que são capazes de derrubar o Maestro, beleza? O Maestro visando que ele tem, são 5 caminhos, beleza? O primeiro caminho é o caminho fácil de fazer Você derruba o HF E o HF dá um nó Dá um sobrearco 2.0 para o Maestro Então ele tem um nó entre ele e o Maestro Quando você faz o caminho principal Você derruba o HF Com isso remove o nó E o Maestro fica sem esse sobrearco 2.0 Ficando assim mais fácil de derrubar Com qualquer campeão você consegue derrubar ele Só que quando você faz um outro caminho Ou seja, que deixa o HF lá E inteiro Você tem que derrubar o Maestro com o sobrearco 2.0 E o Fanático, ele é um campeão É um dos poucos campeões capazes de derrubar o Maestro Exatamente porque ele tem uma habilidade chamada de espantado Que quando você dá um golpe pesado com ele Mesmo não duplicado Ele dá esse espantado aí no campeão Com isso, essa habilidade Anula o próximo efeito Ou seja, o efeito seguinte do oponente Com o bônus benéfico que ele poderia ativar Seja fúria, seja qualquer tipo de bônus que ele tivesse de ativar O espantado não permite, beleza? Anula esse bônus Então com isso Se você utilizar ataques pesados no Maestro Antes dele começar a regenerar Antes dele ativar o sobrearco O que vai acontecer? O sobrearco não será ativado E com isso você vai conseguir derrubar o Maestro Desde que você esquive ali do ataque dele Que seria o E1 Que é o mais complicado Em breve eu vou estar fazendo um vídeo mostrando como derrubar o Maestro E dando aquelas dicas federais aí Para você ficar mais tranquilo na hora de tentar Beleza? Eu não vou tentar Não vou fazer por agora Porque eu estou com lâmina dupla Eu tive que habilitar para poder fazer arena Ficar um pouco mais fácil de pontuar E com lâmina dupla e coragem líquida Só consigo derrubar o Maestro com o Thor Porque o meu Thor está duplicado Está R5 Com isso 3 quebra de armadura e 1 E3 Já foi Maestro Beleza? E os demais campeões eu precisaria estar esquivando Esquivando e anulando Quando utilizando a feiticeira É provável também que eu deva conseguir derrubar o Maestro Mesmo com a lâmina dupla Fora isso Seria meio problemático com os demais campeões Por conta do bloqueio de cura Que o Maestro tem Então com isso Impossibilita aí De Quem utiliza lâmina dupla e coragem líquida Derrubar o Maestro com facilidade Com qualquer campeão Que não seja o Thor O Thor é possível Porque até Até ele chegar a perder todo o HP Por conta do envenenamento Dá tempo encher o E3 Se você der duas quebras de armadura em diante Duas quebras de armadura Não precisa nem ser 3 Tem situações que uma quebra só E mais o E3 Vai dar pra derrubar ele tranquilo Beleza? Mas vamos lá Habilidade Do fanático Quando atacado 9% de chance de causar fúria Aumentando seu ataque em 45% Por 6 segundos Lembrando que o meu fanático não está duplicado Quando duplicado ele é excelente É lógico que eu estou pegando pra vocês aqui Os 5 estrelas Mas vamos facilitar aqui E eu vou pegar ele aqui 4 estrelas Que fica mais fácil de explicar a habilidade dele Porque está duplicado Lembrando que Aqui fica mais fácil pra você ver A habilidade dele Característica quando duplicado É o insuperável E ataques especiais O fanático Se torna insuperável Por 2 segundos e meio Ignorando Ataques inimigos Quando o fanático Começa a se mover Nada pode Pará-lo Lembrando que Essa habilidade Ela ignora Os ataques do inimigo Mas não quer dizer Que o ataque não vai Te causar dano Então É muito importante Você lembrar disso Caso você tenha um fanático E queira utilizar Essa habilidade A seu favor É muito interessante Eu por exemplo Quando estou utilizando O fanático Eu procuro Estar sempre utilizando Essa habilidade Ao meu favor Eu acho muito interessante Eu consigo derrubar campeões R5 Fácil fácil Com o meu fanático Na posição 3 Ele por enquanto Eu vou manter Nessa posição Porque tenho campeões Que vou dar uma prioridade Para levar para a posição 5 E depois que eu estiver Com equipe bacana Ou seja Com defesa Para a guerra E com equipe De ataque bacana Para aqui E também para a guerra Eu vou aí Focar e subir Os outros campeões Que eu tenho Bons aí Para a posição 4 E depois Eu vou continuar Subindo Alguns campeões De preferência Os mais tops Para a posição 5 Dando continuidade Ao vídeo Habilidades Quando atacado Já tinha mencionado Anteriormente Mas vale a pena Ressaltar aqui 9% de chance De causar fúria Aumentando seu ataque Em 45% Por 6 segundos Passivo Citorax Citorax Dá 17% De aumento De armadura Para o fanático Além disso No início da luta Ele se torna Insuperável Ignorando todos Os ataques Por 2.7 segundos Isso é muito bom Porque tem campeões Que por Já ao iniciar a luta Ele já Já começa apelando Então quando você Utiliza o fanático Você procura Tá sempre utilizando Esse insuperável Contra o inimigo Com isso Você consegue vencer A luta Com mais facilidade De preferência Utilizando bastante O E1 Do fanático Porque mesmo que você Não acesse o E1 O insuperável Você pode utilizar Ao seu favor Você está mostrando isso Daqui a alguns Minutinhos No duelo Para você ver Como que isso funciona Bacana Ataques pesados 90% de chance De espantar O inimigo Por 8 segundos Um oponente Espantado Não ganha O próximo efeito De bônus Beleza Então Esse efeito De bônus Aqui Esse próximo efeito De bônus Como eu falei Se aplica A todo tipo De efeito Tanto Por exemplo Ganho de armadura Melhor Aumento de armadura Fúria Precisão Taxa de crítica Ou qualquer coisa Desse tipo Aí No caso Sobre arco 2.0 Como mencionei Ou qualquer tipo De regeneração Até mesmo O Wolverine Você consegue Anular A regeneração dele Lembrando que Lá no reino Das lendas Aquele Wolverine É complicado Você passar Com esse fanático Ou com qualquer Fanático Porque O fanático Ele só anula O próximo efeito De bônus Como aquele Aquele Wolverine Ele tem muito Buff Ou seja Muita regeneração Uma seguida A outra Seria complicado Para você derrubar Com o fanático Não daria certo Lá Porque você teria Que encaixar Vários ataques Pesados E não é o caso Que você vai conseguir Fazer contra Aquele Wolverine Lá Beleza Então vamos fazer Um teste Na prática Eu devo ter amigos Aqui que tenha Campeões Que regenera E nós vamos Estar fazendo um teste Aqui Pode ser O Tron Da minha amiga Carla Aqui Vamos fazer Um duelo Contra ele Vocês podem ver Que O Tron Está R5 Eu vou pegar O fanático Vocês podem ver Aqui eu vou fazer O teste Com os dois Vou fazer Com o fanático 4 estrelas Duplicado E depois Vou estar fazendo Um duelo Com o fanático Cinco estrelas Não duplicado E vocês verão Que ele vai Dar o espantado Do mesmo jeito Vai anular A regeneração Do Ultron Qualquer campeão Que regenera Você pode Utilizar ataque pesado Que o fanático Vai Anular O próximo efeito De bônus dele Isso tem que ser Antes da regeneração Beleza Lembrando Que aqui Você não precisa Parar Se você não quiser Porque de qualquer modo Quando o fanático Entra na luta Ele já entra Aí com No modo Insuperável Desta forma É bem difícil De um oponente Mesmo como o Ultron Opa Vocês viram ali Que Esse Ultron Ele deve estar Bastante duplicado Que ele conseguiu Esquivar fácil Do ataque Do Do meu fanático Agora vamos lá Aqui Nem adiantaria Eu dar um ataque pesado Vocês podem ver Que aqui Não funcionou Mesmo Eu tentando Dar um ataque pesado Só iria Ignorar O próximo Efeito Então Ou seja Se ele fosse Regenerar aqui Ele iria ser Ignorado A regeneração dele Aqui vocês podem ver Que Eu posso utilizar Do Do Efeito Do Insuperável Para Derrubar o Ultron Tranquilo Aqui Eu creio que Para vocês O Video deve sair Tranquilo Mas para mim O aéreo Não ficou bacana Deu algumas Algumas Legadas Aqui Infelizmente É Feitos De muito tempo De jogo Meu smartphone Não está mais Dando conta Do Do recado Ele está aquecendo Muito Nas lutas Infelizmente Eu não consigo Nem fazer Eu queria muito Estar fazendo Alguns eventos Por exemplo Como Akei Ou guerra Eu queria estar sempre De repente Gravando o video E mostrando Para vocês Como derrubar Alguns campeões Porém Não funciona Muito bem Já tentei Não deu certo Acabou que Falhou Quando tentei Dar um Aparar Porque o aéreo Não fica Tão Fluido Para mim E quando está Gravando E aí Acabou que Tive que usar Recurso Reviver Coisa que nem sempre Utilizo No evento Aqui Vocês podem ver Ele entra No modo Insuperável Mesmo Não duplicado Beleza Lembrando Que Para Como eu mencionei Para vocês Para você Conseguir Que ele Espante O oponente E corte A regeneração Você precisa Dar O O ataque Pesado Antes do Efeito Se iniciar Beleza Vocês viram Ali que Como o Tron Ele tem Duas regeneração Vocês Podem perceber Que a primeira Dele A primeira Regeneração Dele Eu cortei Foi anulada Exatamente Por conta Do Espantado Mas Como O ataque Pesado Do fanático Causa muito Dano Por conta Também De eu estar Utilizando A lâmina Dupla A segunda Regeneração Já estava Bem próxima E aí Ele acabou Regenerando Isso Para Para não ter Ocorrido Eu teria Que ter dado Dois ataques Pesados Ali Com dois Espantados Iria cortar As duas Regeneração Vamos tentar Novamente E vou mostrar Para você Aqui Dando dois Ataques Pesados Simultâneo Ou seja Um seguido Ao outro Vou mostrar Para vocês Que é possível Você cancelar A regeneração De qualquer Campeão Isso Por exemplo HF HFS O maestro Também Ele Acho que A cada 20 segundos Aquele Sobrearco Então Você pode Lutar Normalmente Ficar Atento Ao Sobrearco Quando Ativado Lá Melhor Quando Estiver Próximo A ativar O Sobrearco Você Vai Lá E Utiliza O ataque Pesado Do Fanático E Ele Vai Cortar De boa A regeneração Do O 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 Lembrando Que O O O Tron Lembrando O O O O O O de você conseguir cortar a regeneração dele, seja em qualquer evento, até mesmo na guerra, se ele estiver em um nó que aceite aparar, você só precisa dar um aparar no exato momento que ele começa lá o processando, acabou, você vai cortar a regeneração dele. E às vezes também mesmo quando já estiver com a regeneração já atuando, se você der um aparar no exato momento, corta também a regeneração dele, beleza? Então esse é um dos pontos fracos do Ultron, exatamente esse lance aí. De caso você pôr ele lá no nó, dependendo do nó, se aceitar aparar, mesmo que ele fique com avaliação alta, se for um player experiente que tiver conhecimento de como que funciona a regeneração dele, basta dar um aparar exatamente no momento do processando, ou quando estiver ativando ali, porque mesmo quando estiver regenerando, vai cortar a regeneração dele e acaba a graça dele, beleza? Vamos lá, aparar e um ataque pesado. Deu espantado, cortou, mais um, deixa eu soltar aqui esse especial aqui, para ficar mais fácil. Opa, me acertou, mas vocês viram lá, que vocês perceberam agora nesse duelo aqui que cortou as regenerações do Ultron, que são duas que ele tem, uma quando ele perde 50% e outra quando ele perde 80% do HP dele, beleza? Então o Fanático é o cara, é um campeão excelente, sem contar que ele também tem uma ótima sinergia, se você colocar Fanático, Fanático e Hulk e o Colossus, você tem aí uma sinergia muito top de taxa de crítico, que com a Feiticeira, nossa, essa sinergia, eu já fiz aí, já mostrei para vocês aí, derrubando aquele Fanático lá do, do, do Ato 4, Capítulo 3, beleza? Então, se você não viu esse vídeo, acompanha aí, procura aí no... Eu vou tentar deixar na URL, deixar o endereço dele abaixo desse vídeo aqui, para você estar acompanhando, você pode dar uma olhada aí e você verá que é uma sinergia muito bacana, caso você não tenha aí o Fanático 5 estrelas, mais o 3 estrelas e o 4 estrelas dá 33% de taxa de crítico, beleza? Se você tiver Fanático 4 e 5 estrelas, é 35% de taxa de crítico, com a Feiticeira bem dupada, já dá um efeito muito bom, mesmo ela nível 20, tem aí uma galera que já falou comigo aí, que teve um bom resultado aí, nas missões, e teve, teve como passar alguns eventos aí, que estavam bem difíceis para eles, eles conseguiam passar numa boa, e isso aí me deixa muito satisfeito de saber que alguém estava com dificuldade de passar algum tipo de evento, e de repente, com a minha dica aí, ele conseguiu passar de boa. Bom, o espantado cortou ali, não deu para esquivar aqui, mas o aéreo aqui, infelizmente, não está me ajudando, o desempenho aqui caiu para caramba, mas uma luta dessa, a Arati não vai perder, né? Mas esse é o vídeo, galera, no dia a dia aqui, rolando a dificuldade do game, que apresentar aqui, vocês verão que não tem edições, ou seja, não tem nada de mostrar ficção para você aqui, beleza? Que é o jogo em tempo real. Lembrando que, assim que trocar de smartphone, isso aí vai mudar um pouco, porque, com certeza, o desempenho lá, mesmo gravando, não vai dar esses lags, e você terá um vídeo com alta qualidade, com mais ação, e com certeza com menos golpes sendo revestido contra o meu campeão, beleza? Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer a todos que acompanhou esse vídeo até aqui, a ideia e a explicação do Fanático aí sobre a habilidade dele, eu creio que não ficou dúvida, mas, é lógico que eu não poderia deixar de mencionar a sinergia dele, aqui como mencionei para vocês, inimigos nível 3, se você adicionar um Colossus ou um Colonático, 7% de taxa de crítico, beleza? Se você adicionar aí um inimigo nível 3 também, que seria um Rook, 7% de taxa de crítico. Ameaças, ameaça nível 2, que seria com estranho, 5% de aumento no ataque, mas a sinergia interessante é essa aqui, beleza? Rook e Colossus ou o Colonático. Lembrando que o Colossus, se você adicionar o Colossus, ele também, só, vamos só pegar ele aqui, não, peraí que eu cliquei, muito rápido, olha só, se você colocar o Colossus, o Colossus também, ele dá a sinergia com o Fanático, então, 7% de taxa de crítico também, entre ele e o Fanático, então, fica mais interessante do que você, adicionar o Colonático, se você colocar o Colonático, o que você terá, deixa eu ver aqui, o importante de passar isso aqui para você, é porque, caso você tenha dúvidas sobre a questão da equipe de sinergia, está aqui, entre o Colonático e o Colossus, e o Fanático, só tem aumento no dano crítico, beleza? Então, a melhor sinergia seria entre o Fanático e o Colossus, assim, a taxa de crítico aumenta, e você colocando a sua feiticeira, mesmo ela duplicada no nível 20, ela já faz milagres, beleza? Então, galera, eu só quero mandar aí um salve, e um agradecimento aí ao Bruno, é, Trócoli, e a sua aliança, T-Bro, creio que é isso aí, beleza? Se tiver errado depois você coloca no comentário aí Bruno, obrigado aí cara, pela força que você e a sua aliança tem dado aí ao canal, eu peço a todos que se puder, dá aí um joinha, compartilha o vídeo para ajudar o canal, vocês ajudam demais o canal Arate Game, compartilhando esse vídeo aí, dando aquele joinha, beleza? E se você quiser ouvir o seu nome aqui, e também quiser ouvir um salve aqui, vá na página do canal lá no Facebook, deixa lá, pedindo um salve no próximo vídeo, que fica mais fácil para mim estar monitorando, beleza? Que são muitos comentários, aqui no YouTube, às vezes não dá tempo ler todos, e de repente não dá para pegar, com detalhes ali, quem pediu salve ou não, mas vai lá na página do Facebook, é coisa rapidinha, menos de 40 segundos, você vai lá na página, deixa lá no comentário, Arate, manda um salve para mim, eu sou fulano e tal, manda um salve para mim ali, deixa lá que eu vou estar no próximo vídeo, mandando um salve para você também, valeu? Arate 28 ficando por aqui, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.